Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, aqui estamos juntos para proclamar a Palavra de Deus, vamos iluminar uma festa importantíssima, hoje celebrada na igreja, no mundo inteiro, a festa da conversão do apóstolo Paulo. E quando pensamos a figura do apóstolo Paulo em nossos corações, devem ocuar este convite, mandato, em convocação que o Senhor nos faz. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Por isso Paulo se converte. Preparemos então nosso coração para acolher a Palavra de Deus no horizonte de nossa tarefa missionária diária, proclamar a Palavra. Tomo das homenias de São Gregório Magno, Papa, comentando o Evangelho de hoje, quando focaliza. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Talvez um ou outro diga para si mesmo, eu já acreditei, portanto estou salvo. Ele diz a verdade se sua fé inclui as obras. Com efeito, uma fé verdadeira exige que não se deixe contradizer pelas ações o que se afirma pelas palavras. Por isso, o apóstolo Paulo declara a propósito de alguns falsos fiéis. Confessam que conhecem a Deus, mas o negam com seus atos, ao escrever a carta a Tito. E João, quem diz conhecer a Deus, mas não observa seus mandamentos, é mentiroso. Visto ser assim, é examinado o que nós colocamos e como somos, e sobretudo examinar a nossa própria vida, que devemos verificar dela a autenticidade e nela a autenticidade de nossa fé. De fato, só seremos verdadeiros fiéis se realizarmos por nossas ações o que prometemos por nossas palavras. No dia do nosso batismo, irmão e irmã, prometemos renunciar a todas as obras e a todas as seduções do antigo inimigo. Portanto, que cada um dentre nós se examine a si próprio com o olhar do Espírito. Se depois do batismo cumpre o que prometeu, antes de recebê-lo, esteja certo que é um verdadeiro fiel e se alegre por isso. Mas, se caiu na prática de más ações ou na cobiça dos prazeres do mundo, é um perjuro. Vejamos se ele sabe agora chorar seus erros, pois diante do juiz misericordioso, aquele que retorna à verdade, não passará mais por mentiroso, mesmo depois de ter mentido. Deus Todo-Poderoso, ao aceitar de boa vontade nossa penitência, apaga em sua sentença aquilo que fizemos de errado. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes, expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes falar mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Amado e amada de Deus, ao celebrarmos a festa da conversão do apóstolo Paulo, cresça em nós a consciência de que somos chamados e a alegria honrosa de participarmos da missão de Cristo, que se dirige aos primeiros discípulos, como se dirigiu depois a Paulo, a mim, a você, a cada um de nós. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Portanto, nós somos mensageiros do Evangelho, somos operários do Senhor. E só seremos felizes se nos tornarmos todos trabalhadores, simples trabalhadores, nesta vinha. Para isso é preciso crer, porque a nossa salvação depende do nosso crer. E é o nosso crer que faz em nós a coerência de vida que precisamos ter. Quem não crer será condenado. Isto é, não participará da alegria e da vida de Deus. E ao mesmo tempo, aquele que crer será este acompanhado das forças do amor de Deus. Expulsarão demônios em nome do Senhor, falarão novas línguas. Se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E terão a força, que não é própria, mas é de Deus. Por isso, não é charlatanismo, não é mágica, mas é a força de Deus. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Este dia da conversão do apóstolo Paulo convence-nos da força do amor que nos transforma e nos converte, como sublinha nos capítulos sobre a perfeição espiritual diádoco de Foticeia, um bispo do século V, quando diz Não pode amar a Deus quem ama a si mesmo. Pelo contrário, quem não se prefere por causa das incomparáveis riquezas do amor de Deus, este ama a Deus. Daí decorre que jamais busque a própria alegria, mas a glória de Deus. Pois quem se ama procura sua glória, mas quem ama a Deus ama a glória do seu Criador. Quem ama a Deus no íntimo do coração é por ele conhecido. Pois de toda a caridade de Deus que alguém guarda no fundo da alma, nesta mesma medida o ama. Por isso, venha amar com extremos a luz do conhecimento a ponto de senti-la até nos ossos. Já não se conhece mais a si mesmo, está todo transformado pela caridade. Aquele que chegou a este ponto vive sim, mas como se não vivesse. Vive no corpo, mas pela caridade, peregrina nos eternos caminhos para Deus. Abrazado o coração pelo fogo da caridade, facho ardente de desejo, une-se a Deus, liberto de todo apego a si mesmo pela caridade de Deus. Se somos arrebatados fora de nós, é por Deus. Se somos sóbrios, é para vós, como diz o apóstolo. Por isso, é o grande testemunho de sua conversão, é o caminho que precisamos percorrer. Supliquemos a Deus a graça de percorrer este caminho abertos à ação do seu amor. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, proteja sua casa, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor.